Então vamos lá, mais um quadro aí onde eu trago o especialista aqui da minha loja, onde eu trouxe o Vinicius, é isso mesmo, o Vinicius, e ele vai dar uma dica pra você, uma dica muito valiosa, manda pra galera, Mito. A dica é o seguinte, como enviar uma foto via WhatsApp, mantendo 100% da qualidade dessa foto. Pô, que da hora, velho. Muita gente não sabe que enviou foto no WhatsApp, perde qualidade na hora. Fica uma meleca, mas eu vou ensinar essa dica aí, cara, se inscreva no canal, coloca o sininho, pô, é muito importante, deixa um like, que é muito importante pra gente, pra gente crescer o canal, né, mano? Então, antes de você ver essa dica aí, pô, já faz isso aí, pô, já vamos juntos. Quebra esse galho, por favor. Vai lá, Mito, manda. Então vamos lá, primeiro passo, você vem aqui na sua galeria, né, de fotos, escolhe a foto perfeita, eu já deixei uma foto aqui já preparada. Essa é a foto, aí você pega aqui, vem aqui nessa setinha pra cima aqui, clicou nela, vai levantar umas opções, levantando as opções, você vem aqui, ó, salvar em arquivos, beleza? Salvou em arquivos. É muito importante que você salve em arquivos, né? Vai aparecer várias opções aqui pra você, eu já deixei na opção meu iPhone, aqui, ó. Você pode tocar em imagem aqui e editar o nome? Editar o nome, né? Coloca assim, teste, foto, teste, pra gente não se perder. Foto. Teste, top. Concluir, salvar, aí tá, você vai salvar na pasta meu iPhone, salvou. Aí, qual que é o segundo passo? Você vem aqui, hein, no seu WhatsApp, clicou no WhatsApp, aí você vem aqui, eu vou mandar pro Felipe. Você clicou aqui no mais in, clica documento, ele vai abrir a pasta, surge o documento, aqui já abriu na página, na pasta, mas você tem as opções aqui, tá? Todas as opções aqui, você tem download, tem até documentos compartilhados. Você clicou em meu iPhone, a foto teste tá aqui, valeu com a top, abriu em perfeita qualidade, clicou em enviar. Pronto, a foto, ela vai com um documento, ela não vai perder nenhuma qualidade. Se você mandar direto, fica uma meleca. Se quiser, ela vai fazer a comparação depois, comparar o... Colocar uma do lado do outro, é nítido a meleca que fica mandar a foto direto, né? Isso mesmo. E aí é uma dica valiosíssima pra você sempre mandar foto com qualidade. Cara, é muito importante que a pessoa saiba o seguinte, você só faz esse recurso se a pessoa não tem iPhone, tá? Se a pessoa tem iPhone e ela tá perto de você, manda pelo Word Drop. O Word Drop vai 100% também. Top demais. Cara, se a pessoa quiser comprar um celular, o que ela tem que fazer? Clicar no link que tá embaixo desse vídeo aí e vem falar comigo direto no WhatsApp. Clicou no link? Já cai direto a conversa, né? Vem falar comigo que eu realizo seu sonho de entrar no mundo da maçã. Ah, ô sertanejeiro. Tamo junto? Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, é muito importante. Tamo junto, te espero no próximo vídeo. Valeu! Muito bom, minha querida, meus queridinhos consagradinhos. Pode passar, consagrado.